Parece que está chegando a hora de eu trocar de bigorna, hein? Essa daqui não vai durar muito pelo jeito. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Wesley. E hoje eu estou aqui para a gente jogar mais um pouco de sobrevivência. Olha só os animais, todos unidos aqui. E bom, eu peguei todos os itens, eu retirei todos os itens que estavam naquela casa ali. E passei pra cá, pessoal, pra ter um pouquinho de organização, uma pequena organização. Eu separei os baús em dois lados. A minha direita eu tenho blocos de construção, escadas, lajes, eu coloquei tudo aqui. Já neste lado aqui, pessoal, está todos os itens restantes. E isso daqui virou uma bagunça. Se eu quiser alguma coisa, eu tenho que ficar caçando aqui. Por isso, pessoal, no vídeo de hoje eu vou criar a sala de baús pra eu organizar aqueles itens e não ficar daquele jeito. Eu já... como que eu posso dizer? Eu já fiz um tamanho aqui que ela vai ficar, né? Eu simulei um tamanho aqui que vai ficar essa sala de baús. Então aqui é o fundo dela. Ela vai vir até aqui. E depois a frente vai ficar neste tamanho. Pessoal, vai pegar aqui, vai passar um pouco a ponte. Mas vai ficar bacana. E essa casa aqui eu vou ter que remover, pessoal. Eu sei que muitos de vocês não queriam, pois ela está na série faz muito tempo. Só que é o que eu falei pra vocês. Talvez mais pra frente a gente faz... A gente constrói ela de novo, né? Por nostalgia mesmo. Mas, por enquanto, pessoal, eu vou ter que remover ela daqui. Então, eu já peguei algumas TNTs aqui. Eu só esqueci do isqueiro. Deixa eu ver onde ele está agora. Olha só. Isso que eu tenho que ficar fazendo quando eu preciso de um item. Aqui, ó. O isqueiro está aqui. Bom, então vamos colocar algumas TNTs aqui nesta casa. Eu vou colocar mais no teto, porque eu não quero que estraga muito o chão. Vou colocar aqui. Aqui a gente tem mais cinco. Dá pra espalhar bem aqui pela casa. Pessoal, se o áudio estiver um pouco estranho, é porque meu headset quebrou. E eu estou com ele no pescoço no momento. Eu ainda estou usando ele, mas eu não consigo mais colocar na orelha, na cabeça certinho. Porque quebrou bem a alça dele. Então, eu só estou usando o microfone, só que ele está meio afastado. Aí, se o áudio estiver estranho, é por causa disso. É por causa disso, tá? E vamos lá. Vamos queimar essa belezinha aqui. Ai, meu Deus. E eu coloquei no teto e eu esqueci que quando a gente acende, ela cai. Bom, a gente podia ter explodido lá em cima e é o que eu vou fazer agora. Primeiro, né? Vai essa. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Vem pra cá. Vai. Explode aquela ali. Nossa, cara. Olha só isso, galera. Casa Moderna 2 indo embora. Explodir mais esse pedaço aqui que não explodiu. É, galera. Agora não tem volta mais. Está aí, ó. Toda destruída a nossa casa antiga. Agora o que eu vou fazer é remover esses blocos aqui que estão flutuando. E já vou deixar esse chão plano pra gente começar a fazer a sala de baús. E aí? Vai demorar muito pra queimar? Bom, galera. Até que ficou um espaço bem legal aqui. Agora a gente pode construir à vontade a nossa salinha. E é isso que eu vou fazer. Eu vou comer umas batatinhas aqui, né? Que não estou conseguindo correr. E, galera. Eu fiquei jogando em off. E eu joguei muito. Mas eu joguei muito, muito, muito pra eu conseguir pegar. Esses recursos aqui, pessoal. Tudo que a gente precisa pra fazer a sala de baús está aqui, galera. Olha só a quantidade de baús que vai ter. E ainda eu vou acrescentar esses daqui depois que eu passar os itens. Mas vamos nessa. Bom, eu preciso de uma coisa. Criar mais outro baú. Ah, não. Eu tenho baús vazios aqui. Só pra eu colocar esses itens aqui. É pra gente usar a maior parte do inventário aqui pra construir. Bom, pessoal. Então, esta sala vai ser assim, ó. Eu vou colocar seis blocos aqui. Pular quatro. Um, dois, três, quatro. Colocar mais seis. Três, quatro, cinco, seis. Então, vai ser essa largura aqui. Vai ser essa frente da sala de baús, né? E aqui eu vou fazer uma janela aqui. Antes, vamos erguer a altura cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Fazer uma parede aqui de cinco blocos de altura. E a janela, eu vou colocar elas como se fosse no canto. Ah, aquela ali ficou errado. Mas as janelas vão ficar aqui no canto, pessoal. Então, vai ser duas aqui no meio. A gente coloca até a altura cinco também. Beleza. Aqui eu posso fechar. Se bem, pessoal, que eu vou ter que fechar de qualquer jeito aqui em cima. Então, esse bloco aqui, eu vou acabar usando ele depois. Aqui, ó. Eu peguei algumas escadas também pra gente colocar aqui. E vai vir as janelas aqui. Desse jeito aqui, pessoal. Olha só como que vai ficar. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou contar três blocos. Colocar uma escada invertida. Opa. Peraí que ficou errado. Vou colocar ela invertida aqui assim, ó. E a gente vai fazer a mesma coisa desse lado. Então, eu vou erguer até a altura cinco. A gente faz as duas janelas. E depois é só ligar os outros, os dois lados por cima. Bom, nesta parte de cima aqui, eu vou colocar quatro blocos bem no centro. Então, vamos alinhar ali com a porta, né? Então, vai vir esses quatro blocos. E eu quero duas janelas aqui. Então, a gente vai remover aqui esses dois. Eu vou remover esses dois. Colocar um painel de vidro preto aqui, ó. Pra gente fazer uma janelinha. Agora sim, a gente coloca os tijolos. E vai ficar assim a nossa entrada da sala de baús, pessoal. Olha só que maneiro. Aí eu coloco o vidro aqui também, ó. Já coloquei um errado, ó. Vai vir aqui em cima e aqui embaixo a escada normalzinho, ó. Então, essa daqui, pessoal, vai ser a entrada da nossa sala de baús. Olha só como que vai ficar maneiro, pessoal. E agora é o seguinte. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no fundo. Vai ser a mesma entrada. Vai ser a saída aqui no fundo também, né? É o que eu quero dizer. Então, eu vou construir aqui rapidão, pessoal. Eu já mostro pra vocês como que ficou os dois aqui. Como vocês podem ver, pessoal, vai ficar uma sala enorme. Olha a distância aqui da entrada e da saída. Mas o legal é que eu já fiz as duas, né? Agora vamos fazer o seguinte. Matar esse creeper aqui. Pegar os tijolos que eu vou começar a fazer as laterais. Vamos preencher esse lado primeiro que tem mais espaço aqui, né? Então, como que vai funcionar aqui, pessoal? Primeiramente, eu vou fazer uma linha aqui, ó. Ligando uma ponta na outra. A mesma coisa eu vou fazer no teto. E eu não sei como que eu não caí na água aqui. Mas a mesma coisa eu vou fazer aqui, pessoal. Só tomar cuidado pra não colocar blocos errados. Senão eu tenho que ficar tirando. E só foi eu falar. Eu coloquei. Beleza. Aí depois vai vir várias janelas aqui, ó. Primeiro deixa eu remover esses blocos aqui. Bom, vai ficar assim, galera. Olha só. O jeito que vocês estão vendo. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado lá depois. Mas aí eu quero colocar algumas janelas aqui pra ficar bem iluminada essa sala. Se bem que essa parte da parede aqui vai vir os baús. Vocês irão ver como que vai ficar depois. Vai ficar muito legal, pessoal. Mas aqui vai vir várias janelas, ó. Deste jeito, até chegar ali vai dar conta certinha. Então vamos preenchendo aqui, ó. O ruim é esses mobs que ficam aqui me atrapalhando. Às vezes já veio creeper, aranhas, zumbis. Mas essa é a ideia, pessoal. Olha só. Várias janelas aqui na lateral da sala. E eu peguei também esses blocos aqui. Eu já fiz esses vidros, painéis de vidros aqui pra gente colocar nessa parte aqui. Só que eu tô vendo aqui. É o seguinte, pessoal. Eu fiz errado uma coisa aqui. Que eu esqueci de colocar as escadas invertidas, ó. Então vai vir uma escada invertida aqui. E a outra vai vir aqui no teto, ó. Não tem esse bloco aqui. Eu que tô fazendo confusão já. Peraí, beleza. Então vai ser assim, pessoal, ó. Vai ficar desse jeito aqui. Aí sim vai vir os painéis de vidros. Bom, acabei de terminar de preencher os vidros aqui, pessoal. E vai ficar desta forma aqui. Depois que eu colocar os baús aqui, a cor vai combinar com o painel. Por isso que eu coloquei ele com a cor marrom, tá? Eu vou construir esse lado aqui também, pessoal. Pra gente já começar a fazer o telhado aqui, então. As bases da construção a gente já criou, galera. Que foi as laterais, a frente e o fundo aqui. Agora a gente já pode começar a fazer este telhado. Então, bora lá. Eu peguei alguns materiais aqui, ó. Como vocês estão vendo. E o que eu vou fazer agora vai ser empelhar essas terras aqui. Só pra gente alcançar essa parte. Pra começar a fazer. Então, como que vai ser esse telhado? Pelo jeito que tá a construção aqui, a gente não consegue fazer desta forma triangular. Até daria. Só que aí o telhado ia ficar muito grande. Eu teria que preencher todo o espaço interno entre ele. Então eu fiz de outra maneira, pessoal. Eu vou colocar nessa sequência aqui, ó. Duas madeiras, duas lajes. Duas madeiras. Ali no caso, eu vou colocar quatro lajes. E aqui também, ó. Vai vir uma lajinha na parte de baixo aqui, tá? Então, vai ser desta forma que vai ficar o telhado. Deixa eu terminar de colocar aqui. Vai ser duas lajes aqui, né? Duas madeiras, duas madeiras. E aqui tem uma laje que sai pra fora, ó. Eu vou descer ali só pra vocês olharem de longe como que vai ficar. Deixa eu remover aqui essa territa. Beleza. Bom, galera. Então, vai ser essa daqui. O formato do telhado. Pode ver que tá uma coisa bem estranha. Só que depois que eu completar vai ficar bem melhor, tá? E, pessoal. Eu estou dando vários cortes aí no vídeo. Eu sei que alguns, e até mesmo eu, eu não gosto de dar muitos cortes porque acaba perdendo o processo de eu fazer as coisas aqui, né? No caso, neste caso, eu construindo aqui, nesses cortes que eu dou, vocês não veem as partes que eu estou colocando os blocos. Mas é justamente por isso, pessoal. Essas partes que eu fico colocando bloco, colocando, colocando, colocando. Não chega a ter muita graça pra vocês assistirem. Por isso que eu estou dando esses cortes. E é bom que o vídeo fica mais dinâmico também. A gente consegue aproveitar mais o tempo, beleza? Então, pessoal. Eu vou preencher aqui esse telhado e mostrar pra vocês o resultado pra gente começar a fazer a decoração interna aqui e colocar os baús. Já estou acabando aqui, pessoal. Prontinho. Terminei. Deixa eu voltar aqui nessa territe. E mover ela, né? O ruim é que essa pá aqui é bem eficiente. Então, às vezes, a gente arranca até terra mais aqui. Mas, galera, olha só o jeito que ficou esse telhado. Agora, bora dar um acabamento nisso aqui. Colocando algumas lajes aqui, ó. Nessa parte. Pra não ficar tão feio, ó. E beleza, pessoal. Olha só. Ficou até que maneiro o telhadinho aqui. A parte interna vai ficar desta forma por enquanto. Porque eu já vou criar um teto aqui. Só que antes eu preciso buscar algumas glowstone que eu já separei também jogando em off. Pessoal, todos esses materiais que eu peguei foi em off, tá? Eu fiquei jogando desde a semana passada. Desde o último episódio que eu postei de Wesley Sobrevendo, né? Que foi domingo passado. Então, eu tive vários dias aí, pessoal. Não foi uma jogada só. Aí eu fui jogando aos poucos e coletando os itens, tá? Olha só. Como vocês podem ver, tem itens difíceis aqui. Que nem argila. Eu tive que tingir esse vidro. Esse outro vidro aqui, ó. Isso aqui eu tive tudo que tingir. Essas item frame. Eu tinha bastante já na minha casa moderna 2. Mas eu fui jogando tudo em off, pessoal. Pra coletar eles, beleza? E é o seguinte. O que eu vim buscar aqui? Eu preciso, então, pra gente fazer o teto das lajes aqui de madeira, né? E eu vim buscar as glowstones, ó. Que eu separei aqui. Eu já tinha aqui, na verdade. Olha só. Tem 27 aqui. Na maioria dos itens, eu já tinha também, pessoal. Mas, bora lá, então. Como que vai funcionar aqui, galera? Eu vou fazer o teto, tá? Eu não sei se ele alcança aqui. Deixa eu ver se ele alcança. Se bem que é o seguinte. Esse teto aqui. Onde que eu posso fechar ele? Eu acho que eu vou deixar assim, hein? Porque eu tava pensando em fechar ele aqui em cima, ó. Vamos tentar ver como é que fica. Então, eu vou fechar aqui. É, pessoal. Eu acho que vai funcionar. Vamos fechar o teto aqui, então. Eu vou colocar desta forma aqui. Só que eu preciso colocar as glowstones. Senão vai ficar muito escuro nisso aqui. E eu vou nos pulinhos mesmo. Porque não compensa eu ficar colocando terra e tirando. Então, vamos colocar aqui, assim. Eu queria pegar essas lajes aqui que eu tinha contado certinho. Eu fiz a quantidade exata que eu ia precisar. Mas, qualquer coisa, eu crio mais depois. Mas, aqui vai ser assim, pessoal. A cada três, eu vou pular e colocar uma glowstone. Pessoal, eu comentei com vocês no vídeo passado, tá? Eu não tô criando isso aqui do nada. Essa sala de baús, eu já fiz ela em outro mapa. Eu tenho outro mapa onde eu crio as construções pra mim fazer aqui em Wesley Sobrevendo. Então, essa sala de baús eu já havia criado. Então, por isso que eu já sei na onde que vai cada coisa aqui, tá, pessoal? No caso aqui da glowstone e tal, é porque eu já criei essa sala em outro mapa, beleza? Terminei aqui, pessoal. E ficou desta maneira com a glowstone. O bom é que ilumina bem esta sala aqui. Agora, galera, a gente já pode fazer a parte interna aqui, que é colocar os baús. É só isso que falta e depois fazer o piso aqui também. Então, como que vai funcionar esses baús aqui, pessoal? Eu vou fazer eles de uma forma em que a gente usa dois espaços do baú em um só. Como que isso vai funcionar, ó? Então, vamos lá, vamos lá. Deixa eu retirar, então, esse piso aqui, porque aqui vai vir os baús. Ai, meu Deus, a pá vai quebrar. Tem que pegar outra lá. Vamos lá, vou pegar outra. Aí eu já pego alguns baús lá, só pra vocês verem como que vai ficar ali, pessoal. Pá, 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 pá. Ai, meu Deus do céu. Não, sai, sai. Sai pra lá, Creeper. Aqui não. Bom, galera, a pá é o seguinte. Eu tenho várias aqui, porque eu tava tentando encantar pra vir o... Encantamento... Como é que chama mesmo? Eu tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse... Aqui, ó. Silk Toast, pessoal. Esse aqui... Esse encantamento, ele serve pra gente remover blocos sem quebrar. Tipo assim, ó. Vamos supor essa terra aqui. Se eu quebrar essa terra com aquela pá, a gente consegue o bloco com a grama verde. Sem vir só com a terra. Eu vou precisar disso, porque no próximo episódio, pessoal, a gente vai explorar um pouco, tá? Esse daqui vai ser o último de construção. No próximo, a gente vai fazer mais a parte de exploração pra dar uma aliviada, né? Não ficar só em construções. Por isso que eu já separei essa pá aqui, mas isso é para o vídeo seguinte, pessoal. Bom, aqui é o seguinte. Vamos pegar aqui esses baús aqui, então. Pegar essas madeiras aqui que eu vou precisar. E depois eu vou precisar disso aqui. Nossa, caraca, velho. Eu tô com muitos itens aqui. Vamos retirar, colocar esses daqui. Beleza. Eu acho que por hora, por hora, é só isso que eu preciso. Então, deixa eu voltar lá. Ah, não. Eu preciso de mais uma coisa. Tirar uma soneca aqui. Porque os mobs, eu não quero que eles ficam me estrovando. Pessoal, em relação a esse áudio aí, que está diferente, pelo menos eu acho que está, né? Eu já falei que é por causa do headset, mas eu vou ver se eu resolvo isso. Talvez no vídeo de amanhã não esteja assim. Bom, então deixa eu continuar removendo aqui. Eu peguei a pá, certo? Sim. Deixa eu continuar removendo aqui, então. Porque eu quero fazer tudo bonitinho nessa sala aqui, pessoal. Quero deixar ela bem caprichada. Não deixar igual aquela torre ali, que eu não terminei ainda. Mas eu não terminei aquela torre para eu fazer isso daqui, pessoal. Eu estava coletando os itens para a gente construir esta sala. Porque como eu ia remover a Casa Moderna 2, eu ia precisar de um local para a gente colocar os itens, tá? Por isso que eu fiz a sala já. Depois eu faço aquela torre. Aliás, vídeo seguinte de Wesley sobrevendo, a gente vai terminar aquela torre. Assim todas as construções ficam concluídas, beleza? Bom, pessoal. Então, eu já coloquei o chão aqui com tijolos. Agora vai vir o seguinte, ó. Os baús, como eu falei para vocês, a gente vai usar dois baús em um espaço só. Olha só isso, que maneiro. Vai ficar assim, galera. Eu vou fazer ele com profundidade aqui, tá? Então, a gente colocaria os baús desta forma aqui, ó. Deixa eu remover esse daqui. Colocar assim, ó. Um, dois, três. Eu vou fazer até a altura quatro, pessoal. Para ser bem eficiente essa sala mesmo. E o legal é que a gente vai conseguir aproveitar muito bem essa sala aqui. E ainda mais que ela é bem grande, né? Bom, então, como que a gente faz agora? Ó, eu vou pegar essas madeiras aqui e vou colocando do lado aqui, ó. Assim. Agora, pessoal, a gente pode colocar algumas tochas aqui atrás. Pois, como eu vou tampar essa área, às vezes pode parecer morcegos, né? Então, isso é chato. Por isso que eu vou colocar essas tochas para evitar isto. Eu tenho mais algumas lá dentro, mas essas daqui serão o suficiente para eu colocar pelo menos nessa parte aqui. Na parte interna, eu usei a glowstone ali no teto, mas para não colocar tocha nenhuma, tá? Mas, bom, pessoal, ficou deste jeito aqui. Agora vem a melhor parte, que é colocar esses baús para dar o... Já dá para dar a forma aqui, né? Da sala de baús. Se for bem dizer, né? Beleza. Olha só. Então, eu vou preencher em todos esses lotes aqui, galera. Aqui ainda vai acabar faltando alguns baús, pois eu tenho que pegar lá da minha casa aqueles que estão com os itens dentro, os blocos de construções. Mas, pessoal, olha só a diferença dessa sala para aquela casa moderna 2 que eu tinha. Eu gostei. Eu achei que ficou bem espaçosa e a gente consegue aproveitar muito bem aqui esses baús porque eles usam slots de baús de dois lugares, né, pessoal? Então, cada slot desse, pessoal, tem dois lugares. Então, dá para a gente guardar muita coisa aqui, pessoal. E isso vai ser muito bom no meu caso, porque eu sou uma pessoa desorganizada. Bom, agora é dar o acabamento aqui, né? Que é o piso, tirar essa grama aqui e depois fazer um acabamento aqui em cima. Vamos fazer esse acabamento de cima, então, pessoal. Aqui vai ser assim, ó. Eu vou precisar fazer um caminho aqui de terra só para eu conseguir colocar a escada invertida aqui nessa parte ou tochinha. Sinto muito, mas eu não vou pegar você, senão eu vou cair. Bom, vamos pegar, então, os tijolos de pedras. E aqui, pessoal, eu vou colocar a escada invertida, tá? Vamos preenchendo aqui até a gente chegar do outro lado. E depois, nesse buraco que ficou aí em cima, eu vou pegar algumas cercas de carvalho, que eu já tenho lá dentro, aliás. E, galera, o acabamento ficou assim. Então, ó, escada invertida com essa cerquinha de carvalho. Agora só falta a gente arrumar o piso. E eu já comecei a fazer isso, ó. Eu retirei um pedaço aqui. Eu estou com o inventário totalmente cheio aqui. Por isso que eu não consigo pegar essas terras. Mas esse piso aqui, pessoal, eu não vou fazer, tipo, usando um bloco só no piso inteiro. Eu vou dar uma mudada aqui. Eu vou fazer um caminho, primeiramente, aqui, ó, de quatro blocos. E nesses quatro blocos, eu vou colocar essa pedra aqui, ó, de sandstone, beleza? Bom, pessoal, então o caminho vai ficar assim, ó. E pra gente completar mais ainda, eu vou colocar esse carpete marrom aqui, tá? Bem no centro, como se fosse um tapete gigante aqui. Então vai ser meio que um piso no centro aqui, respeitando essas portas aqui, tá? E essa parte aqui, pessoal, eu tive a ideia de colocar vidro aqui. Só que não só o vidro. Eu vou fazer duas camadas aqui. Na parte de baixo, eu vou colocar argila. E na parte de cima, eu vou colocar vidro. Só que eu vou variar, ó. No caso aqui, ó, na primeira camada, que é essa aqui de baixo, eu vou colocar dois tipos de argilas. que vai ser essa clarinha aqui e essa marrom aqui. Então eu vou fazendo aleatório, como se fosse esses caminhos aqui, tá? E depois, por cima, pessoal, eu vou vir com o vidro cinza e o vidro marrom pra gente tá preenchendo aqui também. Beleza? Deixa eu remover aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia de como que vai ficar, ó. Então, eu vou fazer isso nos dois lados aqui. Mas era só o que faltava mesmo, hein, pessoal? Vai falar que vai ficar cheio de lulas aqui agora. Parece que ela destruiu minha vitória regia que tava aqui, hein? Bom, eu não sei... Ah, meu Deus! Olha só onde que tem o esqueleto. Já tá ali em cima da minha salinha de baús. Mas, galera, eu terminei aqui de fazer o piso e olha só como que ficou legal, pessoal. Eu gosto bastante de vidros aqui. que eu acho que deixa bem moderno. Embora todas as minhas construções aqui sejam ao estilo medievais, essa daqui não chega a ser uma construção moderna. Ela é medieval também. Apenas tem um piso moderno. Eu achei que combinou aqui, pessoal. Eu gostei. E eu espero que vocês tenham gostado também, tá? Como vocês sabem, futuramente eu vou colocar esse mapa para download, tá? Eu sei que alguns já estão esperando por isso. Então, no episódio centésimo. No centésimo episódio de Wesley Sobrevendo, pessoal. Eu vou colocar esse mapa para download para vocês, tá? Então, todas as dicas que vocês deram aí nos comentários eu peguei várias e vou estar fazendo aqui nesse mapa porque no final das contas ele vai ficar para vocês. Beleza, pessoal? Então, vamos pegar aqui essas molduras e colocar no resto dos baús que faltam aqui. Eu vou começar. Deixa eu ver só uma coisa. Se a minha casa está aqui, então eu vou começar... Nossa, como que eu fiz isso? Bom, eu vou começar a colocar as molduras aqui, então. E vai ser assim, pessoal. A moldura corresponde ao baú da direita, tá? Eu vou usar desta forma. Eu já até deixei sem aqui para eu não confundir porque como que é o da direita, a direita não tem mais baú aqui. Por isso que eu nem coloquei. Ah, velho. O que aconteceu? Ah, não. Ah, velho. Eu não acredito que eles... Ah, Creeper, você está de sacanagem, velho. Os materiais, pessoal, que eu coletei jogando em off estavam na conta certinho, pessoal. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Ah, meu Deus do céu. Mas esse Creeper é fogo, viu? E eu não escutei ele, pessoal. Porque eu estou... Como o meu headset está quebrado, eu estou com ele no pescoço. Eu não estou escutando nada do áudio do jogo aqui, pessoal. Se não eu tiver... Eu tinha escutado o Creeper atrás de mim. Ah, é por isso que eu falo, velho. Construir de noite não dá, pessoal. Mas isso daqui dá para eu consertar. São poucos materiais que eu vou ter que recuperar aqui. Bom, cadê minhas molduras? Eu morri. Eu peguei algumas aqui. Perdi minhas experiências. Olha só que beleza. Tudo por causa do Creeper. E eu não estou conseguindo nem colocar aqui. Está dando erro ali embaixo no inventário. Olha ali. Que estranho, velho. Bom, de qualquer forma, vamos ver se dá para pôr nesses daqui. Deu uma bugada ali naquele bloco do canto. Vou preencher aqui, então. Velho. Cara, Creepers são terríveis, pessoal. Aqui são muitos xaropes, meu. Eu não gostei. Eu não gostei de ter morrido. Porque eu queria terminar esse vídeo com essa sala de baús lindíssima, intacta. E a gente vai ter que terminar o vídeo com a sala assim. Porque os recursos que quebrou aqui, eu não vou conseguir repor tão facilmente. Aliás, eu vou até ver se eu tenho ali dentro um pouco de vidro. Eu lembro que sobrou alguns aqui. O que que vocês ficam olhando para esse canto aqui, velho? Não tem nada aqui. Bom, tem poucos, pessoal. Não vai ser o suficiente. Mas vai dar para eu tampar aquele buraco ali com o bloco de sandstone, né? Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui, ó. 30. A gente põe aqui nessa parte que está faltando, ó. Ah, será que vai dar? O carpete vai dar também, pessoal. Vamos preencher aqui assim. Opa. Fiz uma mesinha aqui. E aqui vai faltar os vidros somente. Vamos colocar tipo xadrezinho aqui. 4, 1, 2, 3, 4. Faltou um vidro marrom só, pessoal. Só um vidro para a gente completar. Ah, meu Deus. Ainda bem que esse passarinho parou. Mas está aí, pessoal. Olha só. Um detalhezinho para a nossa sala de baús. Eu achei que ficou maneiro. Ela está incompleta porque os baús que estão faltando estão aqui dentro da minha casa. Mas é isso, então, galera. Esse daqui foi mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixem um like aí no vídeo. E, aliás, eu agradeço a todo mundo pelo feedback nos últimos vídeos aí, tá? E, pessoal, é isso, então. Vou ficando por aqui. Um abraço aí a todos e até mais. Falou!